No meu quarto eu me deito, solidão mora aqui O calor do teu peito, o teu corpo no leito, tudo isso eu perdi Retrato na mesa, as cartas volendo Envolta a tristeza, hoje tenho a certeza, a vida é tormento Saudades, saudades de ti, ficou para mim o quarto vazio Saudades, saudades de ti, a noite sem fim, morrendo de frio Saudades, amor eu confesso, por isso te peço, com mil ansiedades De voltos aos nossos enlaços, cair nos meus braços, matar as saudades Da vida lá fora, foi Deus porta-voz Felicidade mora, o nosso amor chora, cá dentro de nós Se amar é pecado, eu sou pecador Versos deste pado, são o meu recado, para ti meu amor Saudades, saudades de ti, ficou para mim o quarto vazio Saudades, saudades de ti, a noite sem fim, morrendo de frio Saudades, amor eu confesso, por isso te peço, com mil ansiedades De voltos aos nossos enlaços, cair nos meus braços, matar as saudades Saudades, amor eu confesso, por isso te peço, com mil ansiedades De voltos aos nossos enlaços, cair nos meus braços, matar as saudades Saudades, amor eu confesso, por isso te peço, com mil ansiedades